Ei, seu porteiro, atenda o interfone, por favor Me faça gentileza e abra esse portão Eu a perdoei de alma e coração Ei, seu porteiro, não quero me explicar, mas preciso me dizer Quando o sentimento é forte e mexe com emoção Como falar mais alto que a traição Ei, seu porteiro, eu e ela estamos bem, vamos recomeçar Nos amando com desejo, deixe quem quiser falar Ei, por ter amigo, a paz e o amor ao meu lado voltou Quero agradecer por me ouvir e me atender Você foi pra essa chave, pra esse amor reacender Ei, por ter amigo, a paz e o amor ao meu lado voltou Quero agradecer por me ouvir e me atender Você foi pra essa chave Pra esse amor reacender Você foi pra essa chave, pra esse amor reacender E aí